Um pai que deixou de pagar pensão alimentícia ao filho maior de idade pode ser preso. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Em decisão unânime, os ministros da terceira turma negaram o recurso em habeas corpus de um homem que teve a prisão decretada porque deixou de pagar pensão alimentícia ao filho. O caso aconteceu no Distrito Federal. O homem chegou a mover uma ação para ser dispensado da obrigação de pagar pensão, alegando que o filho é maior de idade, formado e tem renda fixa, já que é empresário. A Justiça determinou a suspensão dos pagamentos até o julgamento do processo. Mas a prisão foi decretada por conta das parcelas que venceram antes do pedido judicial feito pelo pai. O relator do recurso, ministro Moura Ribeiro, entendeu que não houve legalidades no decreto de prisão porque o homem descumpriu a obrigação alimentar que tinha com o filho. Este advogado explica que mesmo que o filho já seja maior de idade, a pensão só deixa de ser paga por determinação judicial. Caso o pai perceba que não existe mais a necessidade do pagamento de pensão, ele deve comprovar que o filho tem condições de se sustentar. Todo pedido de exoneração obedece um trâmite específico e tem sua via adequada. Você tem que juntar a documentação comprovando que a pessoa que necessitava já não necessita mais e com isso justificar essas razões e o juiz analisará. Se as justificativas forem plausíveis, sustentáveis, com segurança o juiz dará a exoneração da obrigação. Não dando, a obrigação continua. Não pagando, há risco de prisão.